Vamos beber! Vinho! Capo cheios! Eu brindo a saúde de todos e de nosso amigo Benco! Eu brindo por ele por todos Fora! Fora! Fora daqui! Não existe um olhar nesses olhos relugentes Seu sangue tão frio Não há vida nesses ossos Para! Fora! O que estão vendo, nobres senhores É uma coisa habitual, comum Destrói apenas o prazer dessa noite O que pode um homem ousar Eu ousarei Como qualquer outra forma Menos essa Eu lutarei com um tigre Com um rinoceronte E ficarei impassível Ou então volte à vida E me desafie com a sua espada Se vir que eu sou tremendo Pode espalhar ao mundo Que Macbeth é um covarde Mas assim Fora da minha vista Sombra terrível Fora! Fora! Agora Que ele sumiu Só um homem De novo Sentem-se 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 Amigos Você Destruiu a alegria E o prazer Dessa noite Com esses delírios absurdos Eu é que fico espantado Ao reparar Que vocês Encaram Essas visões Com um rosto impassível Enquanto eu Fico branco De pavor Mas que visões Alteza Não! Não lhe perguntem Mais nada Por favor Ele está piorando Cada vez mais Sendo assim Boa noite a todos Obrigado